Boa tarde, antes de falar da semana, de tudo, sobre o jogo de ontem, queria que você fizesse uma avaliação da tua visão da atuação do Botafogo, do desempenho do Botafogo na partida, das oportunidades que o time teve, que criou ali, se você acha que o resultado poderia ter sido diferente, em que momento? Boa tarde, para mim o time teve uma performance muito boa, eu pude acompanhar a partir do jogo do Santos, desde quando eu cheguei a partir do jogo do Santos até agora, para mim, essa foi a melhor exibição da equipe, mas infelizmente o resultado não veio, mas foi lítido que teve uma evolução da parte do time em todos os aspectos, e a gente lamenta pela derrota, mas eu acho que não foi merecido também, criamos algumas chances, não foram muitas, mas criamos bastante, propondo o jogo o tempo todo, então saímos tristes, mas com esperança de que, por ter tido uma evolução, a gente vai conquistar coisas boas no futuro. O Robson era um clássico regional contra um adversário difícil, mas estava numa situação semelhante à do Botafogo, que tem um peso de camisa assim como tem o Botafogo, ou seja, a gente não estava falando de um bicho de sete cabeças conseguir três pontos ali, então o quanto essa derrota custou para o Botafogo nesse momento, na sua opinião? É difícil, como eu disse, é sempre o mim perder, ainda mais nessa situação, nós sabíamos da importância que era vencer, ou somar pontos, e buscamos o resultado o tempo todo, mas futebol infelizmente acontece essas coisas, na última partida contra a Inter de Limeira, nós não fizemos uma grande exibição, mas tivemos o resultado, e agora buscamos, trabalhamos bastante, mas o resultado não veio, é lamentável, mas não podemos parar, enfim, tem que olhar para frente e seguir na batalha. E quando você olha para frente, que você vê os quatro doelos que o Botafogo tem, o que você consegue enxergar, o que você consegue planejar? Então, temos quatro jogos, é difícil ficar pensando no jogo depois do São Paulo, tem que pensar de jogo a jogo, esse do Ferrovia já passou, a gente lamenta, mas a partir de agora, daqui a pouco, já vamos começar a treinar e trabalhar em cima do jogo de São Paulo. Acho que a gente tem que pensar de jogo a jogo, vamos estudar a equipe do São Paulo, vamos trabalhar para poder conquistar os três pontos. Eu sei que é uma coisa que vocês falam e gostam de falar de um jogo por vez, mas com certeza vocês pensam também num todo, no combo, porque a situação pede isso. E eu até lembro disso, porque quando o Botafogo, você ainda não estava aqui, quando o Botafogo tomou o 6x0 do Mirassol, os diretores conversaram com a gente, um deles foi o Oswaldo Festucci, e sentado mais ou menos aqui, ele disse para a gente que o Botafogo lutaria assim contra o repartilhamento e que seria uma luta muito árdua. O Botafogo faltavam 8 rodadas ainda naquela ocasião, ou seja, eram muitos pontos, eram 24 pontos ainda. Hoje, metade disso, e o Botafogo precisa praticamente dessa metade toda, para respirar de uma forma mais aliviada. Qual que é a conta que vocês estão fazendo hoje, Robson, para se verificar desse rebaixamento? Então, pelo que eu já ouvi falar do campeonato, é a primeira vez que eu estou participando também do Campeonato Paulista, mas infelizmente agora a gente tem que começar a fazer cálculo, porque devido a situação, eu acredito que com 11 pontos ou 12, não sei, já se livra do rebaixamento, então, temos 4 jogos, no mínimo, aí tendo que vencer 2, enfim, no mínimo, no ruim de tudo, vencer 2 e ver o que vai acontecer, matematicamente falando. Mas, como eu disse, jogo a jogo, a gente vai pensando, vai trabalhando para poder vencer. Hoje, vocês têm, nesses próximos confrontos, Oeste, São Paulo, Bragantino e Guarani. Outro clássico regional, dá para dizer, é o Botafogo e Guarani. O jogo contra o Oeste também está em uma situação difícil, assim como o Botafogo, ainda tem um complemento de rodada hoje contra o Virassol. Dois times de Série A. Como que você enxerga essa sequência de jogos aí do Botafogo? É, não vai ser fácil, não vai ser fácil, são times de um nome forte, né, de jogadores de qualidade também, assim como o Botafogo, lógico. Mas o campeonato, ele sempre tem situações que, às vezes, quando você pensa que um time vai ganhar, o outro que ganha, enfim, isso acontece bastante. Mas a nossa equipe, como eu disse, está muito bem preparada, está vindo uma evolução. Eu sei que falta pouco tempo, mas é nítida a evolução que nós estamos tendo. Isso traz confiança para que a gente possa fazer um bom resultado nessa reta final. Olhando o cenário, tudo que o Botafogo passou com o Robson, os resultados do começo, né, demora pela primeira vitória, só uma vitória até aqui, né, no campeonato, em oito jogos realizados. Quando a gente vê a troca de comando, de filosofia de trabalho, de estilo de jogo dentro do campo, ou seja, fez uma pré-temporada inteira pensando em propor o jogo, e, de repente, muda toda aquela filosofia para se defender. Aí troca o comando técnico, troca toda essa filosofia de novo, chegam reforços para tentar mexer nisso, salvar tudo isso. Tudo isso que o Botafogo passou dentro do campeonato até agora, você acha que, com esse panorama, o Botafogo consegue se salvar? E aí eu te pergunto isso com a visão de um jogador experiente, né, por todos os lugares onde você já passou, por todos os times, as camisas que você já defendeu, a primeira vez que você está jogando no campeonato paulista, mas você certamente conhece a dificuldade que é jogar o campeonato paulista, sobretudo a primeira divisão. Você vê essa possibilidade do Botafogo se manter na primeira divisão, na Série A? Com certeza. Temos totais condições de permanecer. O futebol acontece, mudanças, e isso é normal. Mas, como eu disse, ainda temos tempo. O Botafogo é um clube muito organizado, com profissionais sérios no comando, tanto na parte da diretoria quanto da comissão técnica e dos jogadores também. E eu acredito na força do elenco, tem alguns jogadores que estão chegando agora, mas que estão com muita vontade, muita determinação para poder tirar o time dessa situação. E o que me deixa confiante, eu vou repetir, é a evolução da equipe. Durante os treinamentos, está todo mundo procurando assimilar rápido o que o professor está passando, tanto que nós pudemos passar isso para o jogo, porque foi realmente uma performance muito boa. Então, temos tempo, temos empenho da parte de todos, e acredito que isso vai fazer com que a gente permaneça nessa época. Tchau, tchau.